Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Disse passe a cegueira, que a todos se envolvia, alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga a paz, pureza ao coração. Longe a palavra falsa, o pensamento vão. Decorra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. Solicito. 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 Toricito. Volicito. em meio a leões que famintos devoram os homens os seus dentes são lanças e flechas suas línguas espadas cortantes elevai-vos ó Deus sobre os céus vossa glória refúgio na terra prepararam um laço a meus pés e assim oprimiram minha alma uma cova me abriram a frente mas na mesma acabaram caindo meu coração está pronto meu Deus está pronto o meu coração vou cantar e tocar para nós desperta minha alma desperta despertem a arpa e a lira eu irei acordar a aurora vou louvar-vos Senhor entre os povos dar-vos graças por entre as nações vosso amor é mais alto que os céus mais que as nuvens a vossa verdade elevai-vos ó Deus sobre os céus vossa glória refúgio na terra glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém despertem a arpa e a lira eu irei acordar ao todo o meu povo vai difartar-se de meus pés ouvindo as ruas a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará com o pastor a seu rebanho pois na verdade o Senhor em meu jacô e o libertou do poder do prepotente voltarão para o monte de Sião entre pratos e cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor para o trigo o vinho novo e o azeite para o gado os cordeirinhos e as ovelhas terão a alma com o jardim bem-rigado de sede e fome nunca mais hão de sofrer então a virgem lançará alegremente também o jovem e o velho exaltarão mudarei em alegria o seu luto serei consolo e conforto após a pena saciarei os sacerdotes de delícias e meu povo advertar-se de meus bens glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém o meu povo vai difartar-se de meus pés de meus pés grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora seu monte santo essa colina encantadora é alegria do universo onde se ama no extremo norte situado reza a mansão do grande rei Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso pois eis que os reis da terra se aliarão e todos juntos avançaram mal a virão de pavor estremeceram debandaram perturbados como as dores da mulher sofrendo parto uma angústia os invadiu semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis como ouvimos como ouvimos dos antigos contemplados Deus habita esta cidade a cidade do Senhor onipotente que ele aguarda eternamente recordamos recordamos Senhor Deus vossa vontade em meio ao vosso templo com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra vossa direita está repleta de justiça exulte um monte de cião alegrem-se as cidades de juda com os vossos julgamentos fim de cião fazia a volta ao seu redor e contai as suas torres observai com atenção suas muralhas visitai os seus palácios para contar as gerações que iam de vir como é grande o nosso Deus o nosso Deus é desde sempre para sempre será ele o nosso guia Deus glória Deus Pai onipotente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos além grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora isto diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra é o apoio de meus pés que casa é esta que edificareis para mim e que lugar é este para meu descanso tudo isso foi minha mão que fez tudo isso é meu diz o Senhor mas eu olho para este para o pobrezinho de alma abatida que treme ao ouvir a minha palavra clamo de todo coração atendei-me ó Senhor clamo de todo coração atendei-me ó Senhor quero cumprir vossa vontade atendei-me ó Senhor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo clamo de todo coração atendei-me ó Senhor servamos ao Senhor em justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar bendito seja o Senhor Deus de Israel que a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi seu servidor quando falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvarmos o poder dos inimigos e a mão de todos quantos nos rodeiam assim mostrou misericórdia a nossos pais e recordando a sua santa aliança e o juramento abra o nosso o nosso pai de concedermos que libertos do inimigo a ele nós levamos sem temor e o nosso santidade e a santidade e justiça diante de Deus enquanto perdurar em nossos dias serás serás profeta do altíssimo homilinho pois irás andando à frente do Senhor para manhar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós para brilhar o sol que acende para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte são sentados e para dirigir os nossos passos guiamos no caminho da paz glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém se vamos ao Senhor em justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar Demos graças a Cristo que nos concede a luz deste novo dia e lhe peçamos Senhor abençoai-nos e santificai-nos Senhor que vos entregastes como vítima pelos nossos pecados aceitai os trabalhos que já começamos e os nossos planos de ação para hoje Senhor abençoai-nos e santificai-nos Senhor que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia sede vós mesmo a luz dos nossos corações Senhor abençoai-nos e santificai-nos tornai-nos generosos para com todos para sermos imagens fiéis da vossa bondade Senhor abençoai-nos e santificai-nos fazei-nos desde amanhã sentir o vosso amor para que a vossa alegria seja hoje a nossa força oremos Senhor abençoai-nos e santificai-nos nossa prece prossegamos implorando a vinda do reino de Deus a te vos ter vi et sinceris santifici Amém. 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 Amém.